Oi pessoal, tudo bem? Cá estou de cara lavada. Pra começar hoje uma maquiagem de noiva. A primeira coisa é bom, eu já lavei o meu rosto com o meu sabonete, o sabonete que é apropriado pro meu tipo de pele. E eu vou passar protetor solar. É bom passar um protetor solar. Eu aqui tô usando um da SkinCeuticals. Este é o protetor. Porque a outra coisa que eu ia falar é que você tem que ficar ligado, porque às vezes um produto é muito bom sozinho, mas com outro ele não combina. E isso você só vai saber testando. A primeira coisa que eu te digo já de cara é, não faça essa maquiagem apenas no dia. Vai testando antes, até pra você ver a combinação dos produtos na sua pele, pra você ver se dura. Agora eu vou passar um pouco de primer. Eu escolhi esse primer da Becca, que é um primer hidratante. Ele dá uma boa hidratada na pele também. E eu também vou aplicar ele com os dedinhos. Sempre arrasta pro pescoço. Essa área dos olhos eu vou hidratar bem, porque é a primeira coisa que craquela na maquiagem. Vou usar o Nivea Creme da latinha. A gente sabe que é maravilhoso, barateca. E pra mim funciona muito. Então, a região dos olhos aqui, ó. Dias antes do seu casamento, vai fazendo máscara hidratante, sabe? Vai cuidando, redobra a tensão aí com a sua pele. Porque quanto mais bonita tiver sua pele, mais bonita vai ficar sua maquiagem. Eu tenho uns poros um pouco mais aparentes aqui nessa região. Então aí eu vou pegar esse primer aqui, que é o The Porefessional da Benefit. E vou passar só nessa região. Ai, Laura, mas quanto produto. Gente, eu tô aqui fazendo uma maquiagem quase profissional, assim. A ideia é como se eu fosse substituir realmente o maquiador, tá? E maquiagem de noiva a gente prepara muito bem a pele. Só aqui mesmo, sabe? Vou usar a base da Rihanna Fenty Beauty. A minha cor é 185. Se você tiver alguma coisa pra ser corrigida, tipo... Olheira muito forte, marca de espinha, veias muito aparentes. Qualquer coisa assim que você precise neutralizar é antes da base, tá? Você aplicaria agora, antes de passar a base, o corretivo colorido. Se você não tem habilidade nenhuma com maquiagem, assista outros vídeos. Eu vou deixar aqui linkado pra vocês. Eu tenho vídeos aqui pra iniciante, né? Vai treinando com esses vídeos. Depois você consegue fazer essa maquiagem aqui. Faça com o tempo, também tem isso. Uma esponjinha umedecida. Eu vou dando batidinhas pra assentar tudo na pele. Aí você consegue visualizar se você quer mais ou menos produto. Um pouquinho mais de cobertura. Agora, corretivo. Use um corretivo que você sabe que vai durar, que vai segurar bem, que não vai escorrer. Esse é o da MAC, 24 horas. É o Studio Fix. Misturar com um pouquinho desse da Maybelline, que vai ajudar a dar uma iluminada. E o corretivo, a gente desce até aqui, assim. Faz meio um triângulo. Pra iluminar bem o centro do rosto. E esse eu já espalho direto com a esponjinha. Gosto de trazer aqui na pálpebra. Pra neutralizar a pálpebra. Eu ilumino, na realidade, todo o centro do rosto, ó. Abaixo dos olhos. Nariz. Boca aqui, assim. Eu acho que eu não vou selar ainda com pó. Porque como eu vou fazer sombra, pode cair sombra. Se cair, eu limpo. E se precisar retocar corretivo, base, qualquer coisa assim. Vou pegar um corretivo cremoso. Poderia ser o mesmo que eu já usei. Esse aqui da SP Colors. E eu vou aplicar aqui, assim. Que ele vai me ajudar a fazer um grudinho na pálpebra. Pra sombra fixar bem. Também pode usar um fixador de sombras. Eu gosto de espalhar com o dedinho mesmo. Eu vou até a sobrancelha. Bom, aí aqui embaixo da sobrancelha, eu já vou aplicar uma sombra, assim. Bem clarinha. Iluminadora. A lista dos produtos eu sempre deixo no box de informações, tá, gente? Que fica mais fácil. Às vezes eu não consigo falar tudo em vídeo. Esse aqui é da City Girls. Essa paletinha. Isso aqui vai dar um up na sobrancelha. E também facilita na hora de esfumar. Quando o esfumado vai chegando perto da sobrancelha. Como aqui, nessa região, eu vou fazer um esfumado. Eu prefiro que ele já esteja com pó. Porque fica mais fácil de esfumar. E aqui eu vou passar um pó. Porque vai ficar mais fácil de esfumar. Primeiro, ó. Tão vendo que acumulou? Deixa eu aproximar aqui. Não sei se dá pra ver que acumulou aqui. E eu vou espalhar de novo. E vou agora com o pó translúcido selar. Principalmente essa região aqui. Se vocês notarem, eu só não estou passando pó aqui, ó. No centrinho da pálpebra. Eu gosto de limpar. Porque quando a gente passa a base, sempre suja a sobrancelha. Então eu limpo bem com um cotonetezinho. E vamos lá. Primeiro eu escovo. E depois eu venho preenchendo. Como é casamento, eu vou fazer ela um pouco mais desenhada. As vezes dá uma borradinha quando você escova. Então é sempre bom voltar assim com a esponjinha. Finalmente, vamos ao esfumado. Eu vou começar com tons mais claros. E depois eu vou escurecendo, tá? Então, na verdade, o primeiro tom que eu vou usar é o que eu vou usar pra contorno do rosto. Que é o Hula aqui da Benefit. Eu vou começar com ele bem suave. Tiro o excesso. Dá uma batidinha assim pra tirar o excesso. E eu vou começar assim, ó. Fazendo um esfumadinho. Bem suave. Eu pego na ponta do pincel. Mão leve. Pra fazer o formato da maquiagem aqui. Se você vier com muito produto, você não vai conseguir fazer um esfumado bonito. Degrader. Esse é o segredo do esfumado. É só uma caminha isso aqui. Eu vou pegar um pincel assim, que ele é gordinho. E ele é bem molinho, sabe? E eu vou pegar um pouquinho dessa Soft Brown aqui da Mariana Saad. Com a Oceane. E essa paleta é hiperpigmentada. Então, tira mesmo o excesso. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um esfumadinho. Esse pincel, ele é bem carequinha assim. Então, ele fica bem... Bem leve. Cantinho externo. Aqui. E aí, eu venho aqui, marcando o côncavo. Vai por mim. É melhor você ir aos poucos. Do que você botar muito produto de uma vez e não conseguir esfumar. Paleta da Bruna Tavares. Eu vou misturar esses dois tons. Pra pegar um pouco do vinho. Desse bordô aqui. E um pouco desse marrom. E aí, eu venho aqui, ó. Cantinho externo. Só que agora é mais concentrado, ó. Nossa, essa paleta é muito, muito, muito pigmentada. Tem que tomar cuidado, que eu bati bastante. Vocês verem que ainda tem. Outra coisa que ajuda é sempre voltar com o pincel mais gordinho de todos e esfumar, ó. Vou vir com esse pincel de novo, ó. E agora, essas duas sombras. Escurecendo, escurecendo, aos poucos. Agora, eu vou pegar uma sombra cremosa, que é essa aqui, ó. Da Maybelline, com o dedinho mesmo. Trazer aqui na pálpebra, onde vai ter sombra iluminada. E aí, eu vou vir com a cristal da Mariana Saad, ó. Essa aqui. Dando batidinhas. Desde o cantinho interno. Vem até a metade, assim, do olho. E aí, pra quebrar um pouco desse tom muito rosado, dessa sombra, eu vou vir com o pigmento da Vult. Também pra trazer mais brilho. É o pigmento cor 5 da Vult. E eu vou aplicar aqui na pálpebra. Também como a sombra, ó. Olha só este brilho, meu Brasil. Foca no brilho. Meu Deus, que coisa linda. Tô sentindo necessidade agora, que aí você vai vendo a maquiagem. Eu tô querendo escurecer um pouco mais aqui os cantinhos. Então, vou pegar um pincelzinho, assim, bem piquititico. Uma sombra escura, mas não preta, por enquanto. Que é esse tom aqui de marrom mais escuro da paleta da Bruna Tavares. Eu vou, aos poucos, escurecendo aqui o cantinho externo. Por que que eu digo que é uma maquiagem mais difícil? Porque vocês podem ver que é uma maquiagem de construção, né? De você saber aonde passar a sombra. Que lugar do olho, o quanto subir, tudo isso dificulta. Pronto, agora eu vou colocar os cílios postiços. E aí a gente vai conseguir visualizar melhor se algo precisa ser feito. Vou te cíliuda. Fazer um delineado bem fininho. Particularmente, eu prefiro fazer o delineado depois de eu colocar os cílios postiços. Porque aí eu já sei o formato que a coisa tomou. E aí máscara, né? Pra gente unir os naturais aos postiços. Vou pegar essa aqui, que ela é bem pequenininha. E eu consigo ir nos cantinhos. Ah, importantíssimo. Eu estou me maquiando e não é para um casamento. Eu só vou fazer umas fotos. Então, eu não passei... Não tô usando máscara à prova d'água. Nem delineador. Enfim, porque... Eu não tô me preocupando com isso. Casamento, sabemos que choramos, né gente? No mínimo que corremos esse risco. Então, tudo que for olho, lápis, delineador... Máscara tem que ser à prova d'água. Já arrumo os cílios. Não se adestem. Ajustar a forma aqui da maquiagem. Não gosto de usar pó no rosto inteiro. Mas eu gosto de selar muito bem aqui essa região. Vou usar o 01 da Vult, que eu sei que funciona. Eu amo o da Bruna Tavares, mas ele tá no carro. Com esponjinha assim. Eu venho com o pó. Selando tudo muito bem. Também não gosto de exagerar, porque senão marca muito as linhas. Eu não gosto de usar pó translúcido, porque eu acho que ele... A gente acaba passando mais do que precisa. E porque corre risco dele estourar no flash, sabe? Quando bate a foto e fica branco. Isso se chama pó translúcido. Ou base, ou corretivo da cor errada. Eu vou pegar um nada de pó. Esse é da Laura Messier. Ele é um pouco mais escuro que meu tom de pele. Então ele funciona assim, pro rosto. Um pincel gordo, bem aerado, assim, ó. Gente, é um nada que eu tô passando. E agora eu posso fazer a parte inferior. Então eu vou voltar com aquele pincel pequenininho. Essa sombra aqui. E vou trazer aqui, ó. Olha pra cima, assim, ó. Quando for fazer isso, que aí você consegue... Ir bem rente. Eu venho pra aquele outro tom mais clarinho, de marrom. Que é o da Marina Saad, aqui, ó. Pra fazer transição da mesma forma que a gente fez em cima. E eu também gosto de juntar aqui, viu? Com a parte de cima. Eu gosto aqui um pouco mais grossinho. Esse esfumado embaixo. Que eu acho que disfarça, inclusive, as minhas linhas. Essas linhas de expressão finas que eu tenho aqui embaixo dos olhos. E aí, com o pincelzinho mais fininho, menorzinho, assim, eu venho com aquele marrom escurão. Não usei preto, né? Olha só que loucura. E aí, agora sim, é bem rente. Bem rente mesmo. E também é mais no cantinho estéreo. Eu não venho até o início do olho. O que vocês acham? Fora os cílios que não param de soltar. Agora a gente vai finalizar a pele. Vou pegar essa paleta aqui. Vou pro Hula. E aí eu começo, ó. Como eu já tenho isso marcado, eu venho um pouco mais acima, ó. Aqui assim eu vou fazer o meu contorno. Sumar de leve, tá, gente? Principalmente casamento. Não vai pesar muito. Nariz. Eu vou fazer um pouquinho aqui, assim. Blush. Eu vou usar esse bem rosadinho aqui. O blush com o contorno se mistura. Eu vou usar o iluminador Soft and Gentle, que eu acho que ele é muito noiva. Pouco. Queixo. Pouco também, pra não parecer que babou. Acho que eu vou misturar o Delicadeza com o Elegância. Que eu acho o Delicadeza muito escuro. Sem que não, hein? Ó. Pro cantinho interno aqui, assim, ó. Um pouco desse iluminador, que ele é mais clarinho. E é bem no cantinho, assim, ó. Bem no cantinho. Vou pegar um Fix Plus, pra fixar bem a maquiagem. Um spray da MAC. E eu sempre assusto, mesmo eu aplicando em mim. Eu acho bonito pra noiva a boca com glow, assim. Então eu vou passar um gloss em cima. Ah, isso da Vult, que é a cor 1 do gloss da Vult. Ah, que linda. Os cílios eu vou arrumar lá. Mas eu vou deixar pra arrumar lá, que tem maquiadora lá. E aí eu não preciso tirar tudo e colar de novo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha com a sua amiga noivinha. Se inscreva aqui no canal, se você não tá inscrito. Seja muito bem-vindo. Ative o sininho de notificações pra garantir que você vai receber um vídeo novo quando eu lançar um vídeo por aqui. Também me acompanhe nas redes sociais. Eu sempre aviso quando tem vídeo novo por lá. E por lá também eu compartilho dicas, meu dia a dia. E a gente consegue conversar mais em tempo real. Tá bom? Claro, te espero no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.